O Mímico é considerado por muitos um dos jogos de terror mais assustadores do Roblox E a fama desse jogo ser assustador é tão grande E esse foi um dos poucos jogos de terror do Roblox que eu cheguei a trazer aqui no canal há dois anos atrás Só que nesse vídeo eu só cheguei a jogar a parte bem inicial desse jogo E aí eu vi que recentemente muitos de vocês tinham me pedido pra poder jogar um pouco mais dele Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje Vamos então redescobrir o quão assustador pode ser o jogo mais assustador do Roblox Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta Você tá sabendo da nova atualização que tá rolando agora em Ragnarok Orange R.O.O.? Caso você não saiba, você precisa ficar sabendo, amigão Ragnarok Orange R.O.O. é um jogo MMORPG pra celulares e computador E é a sequência oficial do famoso Ragnarok Online Uma temática incrível baseada na história da mitologia nórdica Nesse exato momento tá rolando a mais nova atualização do jogo chamada Despertar Uma das grandes novidades que estão vindo por aí é a possibilidade de você poder despertar o poder de uma terceira classe de várias classes diferentes Como por exemplo Lorde que vai poder virar um cavaleiro rúnico, um arquimago, um arcano e um atirador de elite, um sentinela Além disso, essa nova atualização conta com uma nova missão principal E todos os dias um novo capítulo dessa aventura vai ser lançado Com um total de 7 capítulos E é claro que se você concluir essas missões Você vai ganhar várias recompensas valiosas que você tá vendo nesse momento na sua tela Que bom te deixar muito mais poderoso no jogo E não para por aí porque tá rolando também o grande confronto do caos Todos os dias dois grandes demônios surgem a cada 20 minutos pra você poder enfrentar E é claro ganhar mais recompensas valiosas ainda E ter a chance de ganhar cartas MVP Além de ter também vários outros eventos de batalhas incríveis pra você poder participar Cara, tem muita coisa legal nova rolando agora em Ragnarok Orange R.O.O. Tem também o desafio dos deuses Você vai poder invocar pets limitados E você vai poder até mesmo viajar num dirigível Então não perde tempo Baixe agora mesmo no primeiro link na descrição desse vídeo Ragnarok Orange R.O.O. Se você estiver no nível 20 ou mais no jogo Eu vou te dar um presente É só usar o código que tá aparecendo na tela nesse exato momento Pra você ganhar um bilhete gacha Quatro kiwis naturais E quatro comprovantes de birute Mas lembrando que esse código aqui acaba dia 14 de setembro, beleza? Dito isso, eu te vejo em Ragnarok Orange R.O.O. Ah, eu me lembro disso A gente começa o jogo explorando uma escola completamente abandonada e macabra É lógico né, ô idiota, é um jogo de terror Queria que o bagulho tivesse todo coloridinho e alegre Eu acho engraçado que quando a gente se aproxima dessa parede aqui Rola esse barulho É mensagem que a porta tá trancada Minha, isso aqui não é uma porta não Isso aqui é uma parede maciça de concreto Isso aqui é uma parede maciça de concreto Ah, mas parece que eu tenho que encontrar um outro caminho pra poder entrar na quadra de ginásio da escola Por que que eu tô entrando nessa escola aqui? No meio de um pé d'água desse eu não faço a menor ideia É só o protagonista de jogo de terror sendo um completo idiota como sempre E essa porta aqui eu posso abrir? Ah, essa porta dá pra abrir Já começamos daí hein Alguém pelo visto pisou no podcast chup E saiu fazendo a lambança pelo ginásio inteiro Eu não vou limpar essa bagunça não hein Então, o idiota decidiu entrar por livre e espontânea vontade Numa escola completamente vazia e escura Então, o animal se depara com uma série de pegadas ensanguentadas no chão Qual a ideia que esse imbeciloide então tem? Por que não seguir os passos ensanguentados que eu acabei de encontrar? Mas esse idiota tá pedindo pra morrer Sim, por que não seguir os passos ensanguentados que a gente acabou de encontrar? O que pode dar de errado, é mesmo? Ó, as pegadas tão parando na frente dessa porta Isso que é um bloco de concreto Posso abrir ela? Posso E dá para a quadra Só que a pegada tá virando Parece essa salinha aqui ó A gente pode abrir o concretão? Pode também Ah, a gente tá do lado de fora Ah, a gente veio parar nas pool rooms Tô brincando, é só pra você andar na escola mesmo Como eu falei, as pegadas continuam pro lado de cá Aí elas tão parando aqui Ah, não, mas pera aí ó Elas continuam dessa porta pra lá Aparece ser um quarto de administração comum Se um quarto de administração de colégio tiver uma cacetada de saco de lixo putrefado e fedido Pera aí, tem um recado aqui na parede Flores de cerejeira Florescem com a chegada do Oh my God Oh, Shindeiru Assinado William Ah, pode crer Árvore de cerejeira Famosa Sakura O que isso tem a ver com a escola macabra? Tá, vamos continuar seguindo essa maravilhosa trilha de sangue E aí as pegadas vêm até essa casinha Vamos abrir a porta Ah, que beleza Teve ritual aqui dentro Tá, mas pelo menos aqui dentro tem uma chave Encontrei a chave Provavelmente devo voltar pra academia Academia? Como assim academia? Eu acho que o jogo só traduziu de forma esquisita Ele quis dizer aquela quadra do ginásio que a gente tava agora há pouco Provavelmente a gente abre alguma porta aqui dentro Ó, lá na frente dá pra ver que tem duas portas Até agora nada de tinhoso aparecendo Até porque se ele aparecesse justamente aqui Eu ia começar a desconfiar que ele quer me desafiar pra uma jogatina de basquete Eu sou muito baixo pra jogar basquete Ah, com essa chave abriu Beleza e meu Deus do céu O que que é isso aqui? Ah, é a tal árvore de cerejeira que tinha no recado Acho engraçado que todo o resto do cenário é cinza Enquanto tem essa árvore bonitona irmanando uma luz vermelha Ó, tem algum recado aqui Na verdade é só um antigo desenho japonês extremamente macabro Parece que meu próximo objetivo é encontrar o porão dessa escola Agora, por que esta anta quer ir pro porão? Eu não sei Esse concretão abre Abre Tá, a gente tá dentro do banheiro agora E tem mais um recado aqui no chão Olha aí, eu consigo ver minhas teta Ela gosta de imitar eles Tenha cuidado Não se deixe enganar Volte agora antes que seja tarde demais Assinado, Leon Ó, amigão Você acha que eu não quero ir embora dessa escola lazarenta? Mas é claro que eu quero Se eu for embora não tem mais jogo, né? Ó, aqui tem outra porta Vamos abrir Tá, isso aqui parece ser a sala dos armários Aparentemente Não tem nada aqui Vai seguindo pegada de sangue no chão mesmo O que pode dar de errado, animal? Aí agora a gente tem uma porta de concreto pra cá E outra porta pra cá Vamos abrir essa Ah, parece que aqui tá a chave que eu tô procurando Ah, já vi ela Tá aqui no fundo, ó Vamos pegar a chave Beleza Agora Cê tá boa Cê tá boa Vou dar o fora daqui, mano Cê tá doido Crenha em Deus, pai amado Ai Ah, ela foi embora A fantasma era tímida Pô, mas o barulho do jumpscare tava muito atrasado Que que é isso? Tá, eu posso abrir essa porta Posso Beleza Parece ser uma sala de música Ô gente, quem é que taca o violino no chão? Forma displicente assim Ah, tem uma escada aqui, ó Que deve provavelmente levar pro porão Ou seja, vamos embora Brincadeira Ó, aqui no chão parece ter um recado Mas tá muito escuro pra eu ler ele Se você Estiver lendo isso Eu não sei quanto tempo mais nós temos de vida Ah, blá, blá, blá Vamos pro porão Ah, mas tá na cara que eu vou tomar um susto aqui embaixo Tem outra porta aqui Aí provavelmente usa essa chave pra poder abrir Aí beleza Aí agora eu vim parar No limbo Não é sério Onde é que eu tô? Eu tô falando sério Aonde eu tô? Eu não pareço estar mais na escola Ah, JazzGhost Por que que você não liga a sua lanterna? Você acha que eu não quero ligar a minha lanterna? A lanterna parou de funcionar, velho Aí tem alguma coisa ali na frente O que que é? Ah, eu vou tomar um susto, não vou? Ah, eu tô sentindo O que que é isso? Ah, mano É a menininha É a menininha do pé de sangue Corre, corre, corre Pelo amor de Deus, corre Ah, tem uma porta vermelha aqui Concreto como sempre Olha que argamassa maciça Eu estava numa escola Agora do nada Eu estou numa cidade Genérica japonesa Faz total sentido mesmo, viu? Como que eu fui teleportado Pro Japão Sem mais nem menos? Vocês tem noção Quanto tempo dura Um voo do Brasil pro Japão? É pra mar de hora, fi E é lógico Que as ruas estão completamente escuras Não tem uma alma viva Perambulando por aqui Não tem um rapazinho Que veio comprar um lamen do Naruto Às três da manhã Não Eu tenho que andar sozinho nessa jossa Parece que tem uma pontezinha aqui Ali Ali Ali, bicho Ali tinha um fantasma do caramba Como eu dizia Ali na frente Parece ter Um templo japonês Vamos entrar Ah, se eu não me engano Nessa parte Tinha um puzzle Muito maldito Vamos abrir essa porta E aqui começa o puzzle Objetivo Encontre a chave Para a porta escondida Ó, vou dar um spoiler pra vocês Tem algum bicho me perseguindo aqui E a qualquer momento Ele vai aparecer Bora, 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 bora Você vem nas canelas Ah, velho Olha que labirinto maldito Meu Deus Olha, furaram o busto do homem Bom, mas pelo menos eu encontrei a chave Obrigado, tiozinho Jesus amado Olha pro naipe desse quadro Tá, agora Você encontrar a tal porta secreta O problema É que vai ter bicho me perseguindo Eu sei que vai Ai, mas eu tô sentindo Ai, meu Deus Eu lembro, eu lembro Que droga Caminho sem saída, velho Vai, vai Aparece, tinhoso Eu sei que você tá por aqui Vira pra cá Ah, outro caminho sem saída Cadê essa porta secreta, carniça? Vai, 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 vai Tô sentindo as cavernas do Minecraft agora Vira pra cá, então Ai, eu sabia, eu sabia Eu falei que tinha uma assombração me perseguindo Velho Ô, mano O povo tem razão mesmo, viu? Ô, joguinho desgracento de assustador Aqui, ó Me diz que a porta tá aqui Ah, não Aí não vai dar Tá olhando o quê? Tá, eu peguei a chave E voltei pra porta de entrada Porque eu acho que a porta secreta Fica do outro lado Calma, calma, calma Vira pra cá Ó, aqui tem um quadro E o que isso tem a ver com a porta? Eu não sei Ai, porta maldita aparece, cara Meu Deus, velho Cadê essa porta? Achei! Tá aqui! Vai, 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 vai Vai, pega a chave Abre! Isso! Isso! Fugir, fugir, fugir Minha nossa senhora! Esse bagulho foi tenso, viu? Aí agora A gente veio parar No meio do matagal japonês Será que eu tô revivendo As memórias Dessa mulher macabra? Eu sei lá Pô, já parou o show? Falam que essa mulher é tímida Alô? Fazendeiro Sam? O senhor está aí? Ah, ele tá aqui, ó Mas é um molequinho No Roblox mesmo, hein? Eu nunca te vi antes Por aqui Ei, por favor Tenha cuidado Nessas regiões Meu irmão foi recentemente Para a cidade E ele não voltou Desde então Eu não sei quanto tempo mais Eu vou ser capaz De ficar aqui Ela provavelmente Já está nos observando Enquanto eu falo Se você ver uma senhora Tocando biua Já é tarde demais Será que ele tá falando Daquela mulher Tocando a viola Que a gente acabou De encontrar? Eu tenho algo No andar de cima Da minha casa Que você pode precisar Mais tarde Mais tarde? Amigão, quero te roubar É agora Será que fica na casa dele mesmo? A casa dele tem nem dois andares? Ah, não tem sim Ó, tem uma escada aqui Opa Tem uma chave ali no chão Tá, eu vou pegar ela Eu sou um ladrãozinho safado E agora será que eu tenho Que vir na direção Dessa caverna? Eu acho que é Tem uma passagem pra cá E uma passagem pra cá Se eu vier pro lado de cá Eu vou encontrar uma assombração Na verdade eu acho Que é uma estátua Ah, na verdade É uma cacetada de estátua Eu posso entrar aqui Vim pra cá Não tem nada E não tem nada Com exceção dessa Escritura em japonês Que tá escrito Você realmente pensou Que tinha escapado? Claro que não, Energum Se eu quisesse ter escapado Eu só tinha fechado o jogo, né? Ah, meu Deus do céu Aí não Ah, começou Começou as capirotagens Vocês viram aquilo, né? A estátua começou a me perseguir Que essa vai me perseguir também Tá com carinho, hein? Vaza, vaza, vaza Oh, meu Deus do céu Agora eu tô com um cagaço de estátua Parece que tem alguma coisa ali na frente Você tá querendo me dizer Que é só uma parede maciça? Será que essa chave abre isso aqui? Ah, velho, não abre Ah, é porque na verdade Tinha uma alavanca aqui Eu sou um idiota também, viu? Ah, o que vai rolar agora? Quem tá tocando essa música macabra? Oh, meu Deus do céu A mulher ali em cima Olha a mulher Eu te vejo em cima Não adianta se esconder, não Covardona Ela tá aqui A lazarenta tá aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, velho, que casa macabra é essa? Eu subi a escada? Ela tava aqui em cima Sobração A senhora tá aí? Cadê ela, bicho? Ah, fugiu Ela é uma covarde mesmo, viu? Se por acaso eu estiver parecendo fã Enquanto eu apresentei esse vídeo Eu sinto muito Eu meio que Peguei um resfriado maldito Tá, vamos descer de novo então Porque eu acho que pro lado de cá Tem esse precipício cabuloso aqui Vamos descer Aí pra cá tem uma caverna Jesus amado Não dá pra ver nada, velho Ah, dá sim É um caminho sem saída Que ótimo Ah, eu usei a chave pra poder abrir ela E agora a gente vai pra próxima parte desse jogo Aí agora a gente tá num hotel Objetivo Fuja do hotel Ah, mas com certeza ela vai aparecer a qualquer momento Ai, caramba Nossa senhora, mas eu chamo o problema também, viu? Maluco do céu Uma boneca roxa do Roblox Com um gato no ombro tombada num carrinho Ah, foi ela que fez isso, cara Quem é ela, você pergunta? Bem, eu também não sei Tudo que eu sei é que ela é algum tipo de entidade maligna Pegar pela informação Mas eu já tinha percebido isso há mais de 20 minutos atrás Ela tá relacionada com algum mito japonês que eu já ouvi falar Eu não me lembro muito bem Mas eu sei que ela pode levá-lo a qualquer lugar que ela quiser Pô, será que então ela pode me levar pra Belfort Rocha? Eventualmente aqueles visados por ela caem na loucura É, eu tô ficando maluco mesmo Eu tenho certeza que a essa altura você já viu ela imitar pessoas Eu estive aqui por muito tempo Você não pode escapar Eu já tentei muitas vezes Ô, minha senhora Se a senhora é incompetente Não vem me menosprezar também, não Peraí Mas o elevador tá bem aqui Não é só eu acionar o elevador, não? Ah, é agora que ela vai vir atrás de mim Com certeza ela vai vir pra cima de mim agora Ah, vai lá vem ela Quer ver? Ó, 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 ó Cadê a bichinha? Bora, 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 bora Aqui tem uma luz e um... Caminho sem saída Ah, tá ali, ó Ah, lá vem ela Pera aí, pera aí Sabia que ela ia vir atrás de mim Ah, mas esse elevador aqui não vale mais, né? Eu já usei ele Pô, mas pra cá é caminho sem saída Então eu nunca o jeito Eu passo por essa lazarenta mesmo Sumiu de novo? Menina, cadê você? Ah lá, lá vem ela Ó, 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 ó De break, de break Corre Vaza, vaza, vaza Direito esquerdo, direita esquerda Ai, pra cá não tem nada Elevador Beleza Oi? Show de bola? Ah, tem mais um andar, velho Dessa vez o bagulho é tão complicado Que aparentemente tem um mapa pra poder me guiar Porcaria, viu? Pra que um hotel tão grande assim, gente? Tá, a gente pode ir pra cá Pra cá Vamos ir pra cá Vira aqui Cadê ela, hein? Cadê ela? Não sei que você tá aí, lazarenta Ai, caramba Começou o golpe baixo E agora, hein? E agora, hein? Eu tô perdido Também? Vocês viram o labirinto, né? A guia é gigantesco aqui, filho Opa, opa Ai, lá vem ela Aí não Vaza, vaza, vaza Vocês viram ela, né? Porque eu ouvi Ah, não Caminho sem saída de novo Por favor Tem uma viradinha Ai, tem uma viradinha Graças a Deus Ai Nossa, cara Que mulher chata, bicho Aê Achei o elevador Ah, não Não, 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 não Não me diz que Eu só voltei pro início do hotel Aí fica difícil, viu? Quer saber? Cansei de passar vergonha Eu vou tirar uma foto desse mapa Agora vai ficar muito mais fácil me guiar Tá vindo Ela tá vindo Ela tá em algum canto aqui Ai, meu Deus Espera aí Volta, 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 volta Volta Olha, que bicho medonho Credo Olha, ela não para de me seguir, não Que chata Ah, que ótimo Eu me impedindo o labirinto agora Fugindo dela Pera, eu acho que eu ainda sei qual que é o caminho Mentira, eu não sei não Ah, ela tá aqui de novo Sai, bicho feio Eu acho que eu tenho que virar pra cá agora Vira pra cá E o elevador Vai tá depois dessa curva Ah, isso mesmo, galera Achamos Achamos a porciga do elevador Falou, esquisitona E foi até esse ponto Onde eu joguei o Mímico Pela primeira vez Naquele vídeo que eu fiz Tudo que vai vir a partir de agora É coisa nova É coisa nova Caçamba Que isso, bicho Olha, 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 olha Já tem capirota ali, ó Começou cedo, hein Objetivo Encontre a chave para os andares de cima Olha, olha, olha Olha o bicho esquisito Vaza, vaza, vaza Ah, eu não posso correr mais, não? Pô, é sacanagem Aonde que eu vou encontrar essa jossa de chave Nesse labirinto de livro? Ó, tem uma porta aqui Eu posso abrir? Não Ela tá trancada Vai lá, olha, olha Pescoço tá doidinho Sai, sai Creto Sobe, 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 sobe Sai Ah, velho, olha a escuridão Você vê um palmo na minha frente Vaza, vaza, vaza Ó, tem uma porta aberta aqui Onde é que eu tô? Vem parar do lado de fora dessa biblioteca? Ok Olha, que matagal do caramba É braquiária pra todo lado Mas não tem porcaria nenhuma lá fora Então, vamos atravessar pro outro lado Que tem uma outra sala Caraca Extremamente elegante Aqui a gente tem um quadro de uma família japonesa Bem da anciã, diga-se de passagem Do lado de cá, tal que importa A chave que eu tava procurando Vamos pegar ela E aqui tem mais um recado Eu odeio ela Ela gosta de me ver falhar Não gosta? Eu sei lá Isso não é problema meu, não Você tem que descobrir aonde eu usar a chave Eu lembro que eu tinha visto uma porta trancada na biblioteca Talvez seja pra lá que eu tenho que ir Pera aí que a cabeçuda passou pra esquerda ali, ó Isso é bom Ela vai pra lá Eu venho pra cá, fio Aqui, ó Tem uma porta, tá vendo? Posso usar a chave? Ah, não Não é aqui não, velho Aí lá vem a cabeçuda Pera aí, pera aí Vira pra cá, vira pra cá Poxa, mas eu gastei a chave A porta abriu? Mentira Ah, eu me lasquei Cadê a chave? Ela abriu mesmo O problema é que essa desgraceta não me deixa entrar na porta Vai, 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 vai Ai Ah, velho, mas que chata Sai Agarra nessa estante aí, ô idiota Tem um monte de recado aqui no chão Isso não vai acontecer de novo Eu prometo que não vai Eu não vou fazer de novo Me desculpa Eu não vou fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Bela poema Ó, aqui tem uma alavanca que eu posso puxar E isso vai abrir uma outra porta O problema é que eu acho que a pescoço de minhoca tá bem aqui na porta camperando Ah, não, tá, não Ah lá, ó Lá vem ela Pera, pera, pera Fazer o seguinte Vou tentar adibrar ela por essas estantes aqui, ó Calma, calma, calma Cadê ela? Ela foi embora? Sério mesmo? Mas que idiota Ah, ela foi pro outro lado, velho Precisa ir pra lá também Pro lado de cá tem uma outra porta Toda abusuntada de sangue Jesus amado Ela tá vindo, fecha Olha, mano, é crânio pra todo lado Tem um recado aqui na parede Ninguém nunca me amou pelo que eu sou Então, eu vou ser outra pessoa Mas também Como é que vai te amar você dando tanto susto nos outros assim? E fazendo uma coleção de cadáver Eles correm igual a você? Ah, lá vem, lá vem Eu vou tomar susto, não vou? Eu devorei eles Comi todos Comi todos eles Parece, pescoçuda Parece Tá, tem uma porta aqui Vamos abrir Agora vem parar nas backrooms mesmo Que lugar surreal é esse? Tá, vamos seguir em frente Ai, caramba Tava demorando Sobe essa escada Agora a gente vem pra cá Tem uma alavanca bem aqui Vai abrir esse portão Conheça meu amigo Que amigo? Ah, o que que tem aqui, velho? É um samurai no trono? Tem alguma coisa vindo Eu tô com medo Que que é isso, velho? Meu Deus do céu É o tinhoso É o tinhoso de quatro braços? Ai Aí ele me traçou Aí lá vem, lá vem, lá vem Ele vai, corre, corre, corre Não olha pra trás não Não olha pra trás não Eu vou olhar pra trás, não vou Sou trouxa, eu vou olhar pra trás Eu vou olhar pra trás Graças a Deus ele ficou pra trás Aqui tem uma porta de pedra Abre, abre, abriu Vaza, vaza, vaza Pro outro lado tem uma porta E aqui tem uma porta de luz verde Vou escolher a pior opção de todas A porta tá trancada O espírito de borboleta precisa cruzar este caminho Eu não apareço a borboleta por acaso, caçamba? Tá, então deve ter que vir nessas portas laterais, né? Beleza, essa porta abriu Ah, aqui tem um monte de árvore de cerejeira, ó E mais um recado Eu serei uma outra pessoa Eu prometo Eu posso mudar Eu vou Ah, então essa é a origem da mímica Ninguém gostava dela E ela começou a aprender magia negra Pra poder mudar quem ela era E talvez assim, ganhar o agrado das pessoas Mas na verdade ela só acabou assustando todo mundo Ah, pra cá só tinha esse recado mesmo Agora vamos vir pra outra porta Abriu Ah, e tem coisa aqui Eu tô vendo sombra? Tem coisa aqui Que que é isso? Ah, pelo amor de Deus, mano Tem uma estrela no chão Uns crânios pra todo lado E um recado aqui na frente Esse lugar não é real Ela criou isso tudo Assinado, Jason Parece bem real pra mim E bem escuro também Pelo amor de Deus Ah, é o espírito da borboleta Nunca imaginei que o espírito da borboleta seria Um cadáver brilhante de borboleta Ah, é, ó Agora abriu Bora Agora a gente tem mais três portas Vou tentar entrar pela do meio primeiro Ah, o que foi esse? Ah, eu vou só ignorar Seguir em frente Ah, mano Tem bicho aqui Que isso? Alguém tá pedindo socorro Calma aí, amigão Alguém pedindo socorro Atrás dessa porta Se encontra uma ameaça maior Do que você imagina A mãe Assinado Daniel Então se eu abrir essa porta Eu vou me lascar, né? Eu sou um idiota Eu sou... Pra que que eu fiz isso? Anta! Bom, pelo menos ela tá gritando mais Help me De novo Obrigado a passar por essa porta Que acabou de me matar Bom, às vezes com a borboleta azul Eu consigo passar A porta não abre também Ah, ela não tava abrindo Porque eu tava com a borboleta na mão, velho Então pera Se eu voltar pra cá Mãos vazias Eu posso abrir essa porta? Ah, agora deu Ai, caramba Nossa senhora, bicho Parece só uma mão gigante Querer me dar um tapa Ó, beleza Mais uma porta Vamos usar o espírito Beleza Foi E a porta se abriu E agora tem essa luz Extremamente cegando a minha cara Abaixa a luz aí, amigão Reino dos esquecidos Use os espíritos como sua orientação Tá As borboletas estão aqui Provavelmente esses são os espíritos Ah, tá Aí eu posso subir por aqui Reino dos esquecidos Tá mais pra reino Eu não consigo ver um pau na minha frente Vamos subir, subir, subir Mais árvores de cerejeira Completamente macabras Ali na frente tem mais umas borboletas Ah, eu vou tomar de um pisqueiro aqui Aqui vai aparecer espírito do ruim No meio da tela pulando a minha cara Quer ver? Ou Só um homem com um bucho furado mesmo Caraca, tem borboleta pra tudo Tantelado, hein? Vai, 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 vai Aqui está o selo de uma bruxa amaldiçoada Tá bom, então Ó, tem mais borboleta pra cá Bora, 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 bora Pra cá tem mais borboleta Aí agora, pra onde é que eu vou? Ah, aqui tem uma borboleta que eu posso pegar, ó Beleza Mas onde eu vou usar essa borboleta? Será que é lá naquela árvore? Ah, não, ó Tem um caminho pra cá, tá vendo? Ah, eu tô vendo a porta verde lá na frente Ainda bem que eu encontrei o espírito da borboleta Antes da porta verde A gente coloca o espírito aqui Abre a porta Nós estamos num lugar mais macabro ainda Ih, mais labirinto Olha pra isso, velho Dá pra ver um palmo na frente Pelo amor de Deus Como esse jogo ser mais escuro, não? Que não é a escola que a gente estava no começo do jogo É agora a gente mudou do nada pro hotel E olha só quem está me esperando bem ali na frente Tudo tem sido uma grande mímica da sua realidade Desde o começo Bom, deu pra perceber que eu não tô no mundo real, né? Ai, caramba A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Ah, mano, é só um bonecão branquelo E agora eu tô num hospital Do nada eu tô num hospital de Silent Hill Olha pra isso aqui, cara Outra bonecona Encontre uma chave E uma borboleta escondida Pra poder fugir Tá bom, vambora Abre essa porta Eu não tô gostando nada desse lugar É bonecão branco pra tudo quanto é lado, gente Aparentemente aqui não tem porcaria nenhuma Não há com certeza que tem monstro nesse hospital Mas com certeza mesmo Olha lá, o que eu falei? O que eu falei? Foge! Ai, meu Deus! Sai, 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 sai! Vaza, vaza, vaza Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu A gente é rápido, hein? Ah, eu preciso dar a chave Pra poder abrir essa porta E no final do corredor Tá a porta verde Que eu uso a borboleta Provavelmente a borboleta Tá dentro dessa sala aqui Ou seja Se encontrar a chave Vai me permitir ter acesso à borboleta Aí a chave Provavelmente tá no labirinto Onde aquela coisa esquisitona Tava perambulando Ah, lá, lá vem ela Ah, mano, ela é muito rápida, cara Ela é muito rápida Será que ela vem aqui pra baixo? Tomara que não Dá pra ver um pau na minha frente Pra variar Com essas risadinhas Tá indo o quê? Ai! Tô brincando, tô brincando Tô brincando Vai ser difícil achar essa chave Precisa achar a chave E voltar Pro ponto de entrada Vai, 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 foge Agora vai me pegar Ela é muito rápida Ela é mais rápida que eu Aí, despistei Despistei porcaria nenhuma Eu falei que tá difícil? Cara, achei a chave Ela tá aqui O problema agora Vai ser voltar o caminho E não ser morto No processo Vai, 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 vai Achei a escada Obrigado, senhor Obrigado Que tem bicho Eu sabia Eu sabia Eu sabia Sai, tinhoso Sai Cadê a borboleta? Vai, borboleta Aparece aí, caçamba Aí, achei Tá, agora preciso voltar Seja sempre nas canelas Vai, 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 vai Não, 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 não Sai, 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 sai Bora, 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 bora Vaza Aí, foi Mais ou menos Que eu tô sem fôlego Corre, corre, corre Aí, caçamba Beleza Pega a borboleta Usa na porta Abre a porta Acabou? Aí, acabou Quer dizer Até a próxima coisa macabra começar, né Bom, pelo menos Eu tenho uma lanterna dessa vez Tá, parece que eu tô em outra vila japonesa E eu vou virar pra cá Tudo nesse jogo tem que ser um labirinto também Opa, borboleta Se tem borboleta, a gente segue Tá, então a gente tem que encontrar O espírito de borboleta Nos jardins desse lugar Por incrível que pareça Tem um jardim nesse lugar bizonho Ah, tinha umas portas que eu podia abrir Eu nem tinha percebido Ah, o que foi agora? Ah, olha a porta verde aqui, ó Porque agora falta o espírito da borboleta Ah, ó Meu Deus Corre Corre, corre, corre Tamanho do bichão, fi Tá doido Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela tá cantando Ah, meu Deus Nossa senhora, véi Nunca mais faço piada com Roblox na minha vida Vocês não vão acreditar Eu tô há mais de três horas procurando por esse jardim Só consegui encontrar ele agora Eu nem sei se é esse o jardim que tem a borboleta Tá ali, ó, tá ali Boa, caçamba Achei a borboleta que eu tava procurando Agora eu só preciso encontrar a saída desse lugar lazarinho Bora, bora Cadê a porta verde agora? Só aparecer a portinha verde Aê, achei, caçamba Boa Bota a borboleta aqui Abre a porta Vazamos Aê, velho Nossa, velho De longe Esse foi o labirinto mais difícil de todos Então tá bom, então Ai, ai Qual que é o lugar bizonho da vez? Bom Bem lá na frente Eu acho que eu consigo ver uma casa Maluco Eu tô andando na água Que bagulho bizarro é esse? Olha pra isso Eu não tô nadando no mar Eu tô correndo no mar Vamos subir essa ponte aqui Vira pra cá Sobe aqui Sobe aqui E nós temos essa maravilhosa Escuridão Que eu não quero entrar Vamos descer Maluco Só agora que eu percebi Por que que nessa parte do jogo Eu tô vendo todo o meu corpo Menos a minha cabeça? Arrancar a minha cabeça, foi? Deus me livre Ok A gente parece estar dentro de uma caverna agora O que que tinha uma caverna Dentro de uma casa japonesa Eu não sei Às vezes é uma estação de mineração E aqui nós temos mais um recado Uma garota solitária Escondida do mundo Uma menina solitária Escondida do mundo com seu único amigo Uma boneca feita de palha e chumbo Chaco, ela disse Acariciando sua cabeça cheia de chumbo Para a floresta, ela foi Através de voltas e curvas confusas Ela se encontrou banhada de rosa e vermelho É o poema, não entendi nada Vamos abrir essa porta Tem que apostar quando que a gente vai entrar Em mais um labirinto maldito Com algum bicho tutinhoso perseguindo a gente Olha lá, ó O que que eu falei? O que que eu falei? É labirinto, não é? Aposto que é um labirinto Vai aparecer algum bicho já já me assustando Quer ver? Ó, ó, ó Presta atenção Mentira, é só um quarto sem saída mesmo Tá, então vamos virar pra cá agora Pra cá a gente tem outro quarto Com mais um corredor Tem uma estátua aqui Mas não dá pra fazer nada com ela Então vamos virar pra cá Tem uma outra porta E aqui a gente tem uma porta que desce Alô? Por que começou a tocar essa música? Tem coisa ruim aqui, não tem? Ah, mas tem coisa ruim aqui Ah, o que que foi agora? O que que foi agora? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Aconteceu foi nada Pô, mas que porcaria foi essa? Tá, aqui a gente tem uma porta Cheia de tauba de madeira Parece que a gente precisa de um pé de cabra E esse corpo sem cabeça Tá me incomodando muito Mas aparentemente eu não consigo mudar Esse campo de visão Não tô entendendo é nada Ah, então eu acho que Pelo amor de Deus, volta Maluco do céu Que gigantão era aquele bizonho Me observando pela porta Tá amarrado Desapareceu E desapareceu Graças a Deus Aqui a gente tem uma outra porta Com um ícone de mão aqui Procure por um código Perto dos armários Código? É sério mesmo? Ah, então vamos voltar Mas que aquele Três média altura Não apareça de novo Ó, armário A gente tem esses aqui, ó Aparentemente não tem nada Nunca consiga ver muito Com esse pescoço Decapitado na minha frente Aqui tem outro armário Eu não tô vendo código nenhum Vou picar pro pé de cabra também, né? Ah, pro lado de cá Eu não vi não, ó Aqui tem uma porta, ó Vamos abrir ela O que que foi isso? Aí a porta não quer abrir também, mano Ah, o barulho tá vindo De dentro desse lugar Ainda bem que essa porta não abre Código, código, código Que que é isso, velho? São flores? Ah não, é um bicho macabro Eu não percebi Que era um bicho macabro Ainda bem que eu sou burro Mas nem pra ele ter deixado Um código no armário, hein? Que maldito Ah, tá aqui, ó É sério que o código É uns caracteres em japonês? Posso pegar essa parada? Aparentemente não Ah, mas por precaução Eu vou tirar uma foto Desses caracteres aqui É kanji que fala, né? Kanjica Hahaha Desculpa Tá, agora como que eu faço Pra colocar aquele código nessa porta? Eu clico nessa mãozinha Não acontece nada? Ah, deve ser Porque eu tenho que tirar A lanterna da mão, né? Ah, é isso mesmo, rapaziada Agora tem um código Com vários kanjis Começando por esse símbolo aqui Que é o 3 Depois esse aqui Que é o 0 Em seguida Esse que é o 1 E por último Esse do meio Que é o 5 Aí por último A gente aperta o botão verde E a porta se abriu Aí, agora sim Conseguimos o pé de cabra Finalmente eu tô armado Nessa jossa Agora você pode vir A assombração de 3 metros Agora a gente pode Vim pra cá Parece que tem mais um Um recado Ai, caramba Pô, irmão É só Roblox Meu Deus É só Roblox Ela olhou em volta Com curiosidade Ela se sentiu perturbada Em algum lugar De algum jeito Uma árvore solitária De flor de cerejeira Silenciosa E imóvel Se mantendo alta E orgulhosa No topo Daquela colina Aqui está o selo Amaldiçoado Da bruxa Com a figura alta Dela se aproxima Você gostaria De ser meu amigo? Peraí Será que essa figura Alta que se aproximou Da menina É esse slash Do inferno De 3 metros De altura? We got to the jungle Living the body Pô, pior que faz sentido, hein Mas ele podia parar De aparecer, né? Eu vou ter que entrar Na água agora Sério mesmo Com certeza ele vai aparecer de novo Eu tenho certeza disso Só por favor Não aparece da água Que é sacanagem Não emerge da água Ou não Passo não Por favor Estou com a sensação Que ele vai aparecer No meio da água Esse barulho foi o que agora? O que foi esse barulho? Ah, tem um outro código Será que é o mesmo código Do anterior? 3, 0, 1, 5 Ah, não é, velho É outro código, bicho Será que está do lado Do armário de novo? Tem um armário aqui pra trás Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Não tem código nenhum aqui não, velho Ah, mano Onde é que tem código Aqui nessa jossa? Ah, tem uma porta pra cá, ó Eu não tinha visto, não Nossa, na verdade Esse lugar é bem grande Tá, não tem código aqui E aqui dentro? Aqui, ó Ah, não, não, não Tá de brincadeira comigo Ah, não Me trancaram aqui dentro? É sério mesmo? Ah, o que foi agora? Ele tá virando a cara Ele tá virando a cara Peraí, peraí Não, não faz isso não Mano, ele tá virando a cabeça Ele vai vir pra cima de mim Ele vai vir pra cima de mim Não vai? Ele vai pro lá e cima de mim Nossa, velho O que foi isso? Eu acho que nunca Na história desse canal Eu vi um monstro Lentamente virando a cabeça Na minha direção Meu conceito de terror Acabou de ser atualizado Ah, velho, é isso O código tá de cabeça Pra baixo, velho 1 mais 2 mais 5 8 5 mais 2, 7 1 mais 1, 2 Mais 2, 4 4 mais 4, 8 Mais 1, 9 8, 7, 4, 9 Bora Ah, peraí, ó Que tem mais um recado Eu prometi ser seu amigo Do começo ao fim Bloqueado neste selo Por milhares de anos Ninguém para conversar Ninguém para secar As minhas lágrimas Mas então Você chegou Minha querida Não se preocupe Porque eu vou ficar com você Mesmo quando o fim Estiver próximo Nosso segredo Será mantido E claro Você pode me chamar De Samar Meu querido Riachi Tinhoso Samar Ah, agora faz sentido Galera Lembra que a fantasminha Camarada Tava se sentindo triste Porque ninguém queria Ficar com ela Pelo visto 3, média altura Tá interessado Isso aí, rapaziada Toda meia véia e podre Tem seu par E agora, hein Como que esse lazareno Vai aparecer dessa vez Você é merda da água, não, amigão? Por favor Por favor mesmo Ah, a gente veio parar Um lago cheio de cerejeiras Quando os espíritos alinharem Ofereça a lâmina Para continuar o seu caminho As luzes vão te esconder 50% das vezes Ah, véio Que palhaçada é essa De lâmina Os espíritos se alinharem E como assim As luzes vão me esconder 50% das vezes Vai ter alguém me perseguindo, é? Ó, tem uma casa Bem ali na frente Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa Aqui dentro Aqui a gente tem Borboletas espirituais Quando as borboletas Se alinharem E o que que são Essas barras Na diagonal aqui Tem alguma maledicência Aqui no meio Que eu preciso descobrir O que que é Tá, por hora Vamos fazer o seguinte Ah, não Ó o bicho ali, ó Ó o bicho vindo Ah, o bicho tá vindo Ele vai matar Tem povo velho não Vai embora Ele apareceu do nada Tá, calma Eu tinha visto Uma outra construção Em algum canto por aqui E aqui, ó Tem mais um recado Samar foi selada Nesta mesma árvore Supostamente para toda a eternidade Dia a noite O tempo era apertado Hachi não tinha medo Pois Samar era sua luz Segredos foram mantidos Histórias foram contadas O destino dessa garota Que Samar teve Voltamos pro puzzle das borboletas O que que eu faço com elas? Ah, eu posso girar as hastes, galera E aí quando os espíritos se alinharem Eu consigo a lâmina Então é só eu ir girando Até todas as borboletas Se conectarem pelas hastes pretas Aí, ó Beleza Abriu essa passagem E eu consegui uma espada Vamos pegar ela Beleza Tamo com uma espada agora Agora, onde eu coloco ela? Ó, parece que tem um templozinho aqui Ah, deve ser que eu faço Oferenda da lâmina, né? Que isso? Ah, tá Eu já coloquei a lâmina aqui E agora? Será que eu liberei o selo? Liberei, galera Olha aí, ó A luz sumiu Agora é só eu cair aqui? Pelo visto sim Porque eu vim parar numa caverna Extremamente bizonha Que que é isso, bicho? É como se a água Tivesse continuidade Pelas paredes E tem esse monte de corrente Pra tudo quanto é lado Crendo aos pai amado Você realmente está procurando Pelos seus amigos? Ou está apenas tentando sobreviver? Nessa altura Eu não sei de mais nada, minha senhora Jesus amado Olha, velho Que que é isso? São mãos? Credo, mano Eu vou ter que desviar das mãos? Ixi, que macabra isso é essa? Vai, 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 vai Corre, calma Tá, ó Tem uma mão aqui Credo, velho Vocês não estavam brincando não, hein? Esse jogo é realmente assustador Ai Cuidado Ó, tem uma mão bem aqui Passa no cantinho Agora vai passar uma mão daqui, ó Ai Ah, velho Eu fiquei muito perto do braço Quer saber, meu parceiro? Perdi a paciência Eu vou é correr nessa jossa Espera, espera, espera Corre, corre Calma Vai, 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 vai Vai, passou Cuidado Vai Boa Vai, 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 vai Não para não Não para não Corre Corre Quem diria que ser um completo ignorante Iria dar certo Não é sério Deu certo mesmo Minha Nossa Senhora Você já se perguntou O que aconteceu com todas aquelas borboletas Que você sacrificou Para realizar os seus desejos egoístas? Não, isso não é da minha conta Ah, olha aí, rapaziada A árvore que a bruxa foi amaldiçoada A árvore gigante Cheia de selos e correntes Ela estava presa aqui, ó Aí a gente tem esse monumento Eu tenho que colocar alguma coisa aqui Do lado de cá tem uma porta Com uma luz vermelha Não, aparentemente eu não posso Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Para poder liberar essa porta Posso interagir com selos Ah, eu posso subir a árvore, velho Que loucura Ó, aqui tem uma borboleta Eu posso pegar ela Ai, que barulho é esse? Pega a lanterna, pega a lanterna Eu tenho que continuar escalando? O quão grande é essa árvore, bicho? Não, para cá não dá mais Será que é só para pegar essa borboleta mesmo? Cadê aquela bruxa centopeia gigante? Ela sumiu, velho Quer saber, ó Eu vou descer Vê se com essa borboleta Eu consigo abrir essa porta Ah, dessa vez não está dando não Será que eu tenho que colocar ela no pedestal então? Ah, é isso mesmo Ah, o que foi que eu fiz dessa vez? Pera aí, pera aí Não precisa gritar não Ah, a porta abriu Corre para a porta Pelo amor de Deus Corre, corre, corre Você realmente fez isso Você sacrificou mais um de seus amigos Você está querendo dizer Que os meus amigos que eu estou indo atrás Que desapareceram Sim, eu esqueci de avisar Na verdade, o nosso personagem Esse tempo todo Foi para aquela escola Para ir atrás dos amigos Que desapareceram Desculpa Eu devia ter falado isso antes Você está querendo me dizer Que eles eram as borboletas Que eu venho coletar E sacrificar Esse tempo todo Ah, essa bruxa está de caô comigo Está querendo mexer com a minha cabeça Vamos para a luz E agora Eu estou numa casa normal Até televisão Nossa senhora Olha como esses corredores São apertados Tá doido Aí eu vou tomar susto Vou tomar susto Opa Nossa senhora Não sei para que Eu vou chamar ela Aqui tem uma porta Que a gente pode passar Essa é uma Uma escultura muito moderna Que é arte moderna Arte moderna Não tente entender Parece que a gente tem que colocar Alguma coisa Em cada uma dessas mãos Ou seja Vamos nos aventurar Com mais labirintos Novamente Ou seja Vamos tomar mais susto Coloquei o crânio nessa mão Eu não devia ter olhado para cima Velho Que bagulho Bisonho Tem a mão embaixo E as mãos lá em cima Se movimentando Credo Olha essa risada Mano Olha lá Tem coisa ali Ai Está vindo Está vindo Espera aí Espera aí Calma aí amigão Para de gritar Cara esse jogo é muito bizarro Velho Pera Como tem duas mãos brancas Será que eu posso pegar O mesmo crânio Do mesmo lugar Ah está ali Está ali Volta 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 Ai está vindo Está vindo Está vindo Corre Eu acho que para o lado de cá Ela não me persegue Ela só vai me perseguir Enquanto eu estiver no labirinto mesmo Ah não Ah não Ah pelo menos Os crânios Continuam na mão Ah não galera Foi até bom ter voltado Porque esse braço aqui Não é branco não Velho Ele é de outra cor Não ia adiantar de nada Aquele crânio que a gente pegou Ah não Mas para cá não adianta Não tem nenhum caminho para cá não Aqui só vai para o crânio branco Ah eu posso virar para cá Bora Beleza Agora só falta um crânio acinzentado Ó eu vou pegar outro crânio branco aqui Só para o desencaro de consciência Estou bem na frente dele Então se o crânio branco está aqui Não aparece não Não aparece não 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 Ah velho que paia velho Ela vai me pegar Ela vai me pegar Pera aí galera Eu acho que se eu ficar bem debaixo da luz Ela não me ataca Cadê ela Cadê ela Ó ela está vindo ali Debaixo da luz Esquece o que eu falei Ela me pegou de novo Aí beleza Consegui trazer o crânio vermelho E agora só falta um crânio acinzentado Calma aí amigão Para de gritar bicho Vai tirar o pai da forca Aê Achei o crânio cinza Boa Agora é só voltar Coloca o crânio bem aqui Foi Beleza E agora faço o que? Essa porta aqui abriu? Ah foi isso aqui ó Voltei para a mesma casa que eu estava antes Ah não Agora a gente tem na TV Um chuvisco macabro na cor vermelha Ah eu estou no inferno mesmo viu Está tudo vermelho agora Que maravilha Vou ter que vasculhar a casa inteira de novo Mas que beleza viu Nossa velho Olha o corredor tudo com quadro repetido bicho Aí todos os quadros estão com o olho fechado Só que você chega no final do corredor Esse quadro está com o olho aberto Chorando petróleo Oh meu Deus do céu viu Para que um corredor tão longo desse gente Só para vir alguma coisa na minha direção Tomar um susto Ai caramba O que eu falei velho Ah pelo amor de Deus Para de ser tão previsível jogo Eu tenho que interagir com os crânios nos pilares Para abrir essa porta Crânio nos pilares? Vai me falar que é esse crânio gigante aqui Nada é possível Ó tem um pilar aqui O que foi aquilo ali? Vocês viram passando? Calma 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 Tem que interagir com esse crânio? Que isso bicho? Onde eu vi eu estava morto? Será que quem passou foi aquela centopeia Que saiu subir na árvore? Ai cadê cadê? Olha ali ó Passou 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 Credo bicho Tá Ah entendi Uma ordem certa O crânio muda de vermelho para verde Ai 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 Pera aí pera aí pera aí Tá vindo tá vindo tá vindo Cadê cadê cadê? Sumiu Tá calma Foco muda esse Muda Tá vindo tá vindo tá vindo Ah me deu um beijo na boca agora Ah mas pelo menos ó Os crânios continuam verde Ai meu Deus do céu Cadê cadê cadê? Eu sei que ela tá vindo Eu sei que ela tá vindo Olha lá ó Passou ali Corre 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 Tá faltando algum crânio? Não tá tudo verde ó Será que tem alguma sequência correta De verde e vermelho Eu não sei Ai caçamba Ou será que tem algum outro pilar? Bom a palavra pilar Tava no plural Ah tem outro pilar aqui ó Aí lá vem lá vem lá vem Ai Olha Me chamuscou na porrada Ah tem um outro pilar ali ó Olha o miocão passando Tá vamos correr Verde Ah veio de novo Pera aí Pera aí Ela tá camperando Tá pelo menos eu já sei Que eu tenho que vir aqui Até a porta onde tem as bolas vermelhas E aí é só eu virar Que tá ali ó O pilar que tá faltando Quer dizer Eu acho que são só dois pilares né Eu tô falando mano Ela fica camperando Um pilar bicho Verde Verde E aí Tô vivo Tô vivo Tô vivo não Tô vivo não É mas pelo visto não deu certo Porque as duas luzes continuam vermelhas E a porta não se abriu Ou seja Ou seja Não é só a gente deixar os crânios verdes não Provavelmente o pilar todo tem que mudar de vermelho pra verde Ô velho Tá difícil viu Mas qual que será que é a sequência certa? Pode Foge Ai cara eu tô mauzão Olha pra isso Eu tô com tão pouca vida Que eu não consigo ver um palmo na minha frente agora Aê Acendeu o pilar pra verde velho É só ter deixado esse e esse crânio de trás verde Caraca velho Parece que é só falar verde A lambisgoia vem pra cima de mim O problema é que agora eu não tô vendo nada Com essa tela cheia de canjito vermelho de sangue Bem na minha cara Pelo menos eu acho que se eu morrer Aquele pilar continua verde Agora vamos vir correndo pra cá E descobrir qual é a sequência certa desse pilar Deixa eu só a centopeia passar Bora, 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 bora Vamos desligar esse aqui E esse aqui Ah não foi eu morri Ó aqui vai ser difícil me esconder viu Aqui vai ser difícil Acertei Nossa já foi Boa Caraca velho acertei Eu acertei uma sequência muito rápida agora Graças a Deus E a caverna se abriu Falou centopeia lazareto Você não me dá uma rabada não Você me respeita Aê galera Agora só tamo numa caverna macabra Estes são os meus filhotes Seus colegas ancestrais Vincularam você a esse curso Agora tem ancestral meu no meio da história Tá Saímos da caverna Só pra cair na chuva cabulosa Agora a gente tá numa casa americana normal Tô de volta na minha casa Significa que eu voltei pra casa Uma cerejeira vermelha encapinotada Bem do lado da sua casa Por acaso na sua casa tinha uma cerejeira vermelha encapinotada É? Não tinha né? Eu sei disso Por acaso tô entrando viu Esses foram os três primeiros capítulos do primeiro livro de The Mimic Na verdade galera o Mimic é um jogo bem longo contando com vários livros diferentes E cada livro tem uma série de capítulos O primeiro livro conta com quatro capítulos E toda a jornada que vocês viram nesse vídeo foram os três primeiros de quatro capítulos desse primeiro livro Só que infelizmente hoje eu não vou trazer pra vocês o capítulo de número quatro Porque eu não sei como jogar ele Não tô falando sério Quando eu entro no lobby do jogo Bem aqui a minha esquerda tem capítulo um Aí do lado oposto a minha direita tem o capítulo dois Pro lado de cá não tem mais nada E se eu atravessar essa ponte a gente chega no capítulo três Só que se vocês olharem pra esquerda vocês não vão ver nada E pra direita também não Na moral eu já vasculhei cada canto desse lobby Se tivesse um capítulo quatro por aqui eu teria visto Até porque o indicador do capítulo tá bem gigante no céu Não tem como errar Eu até cheguei a cogitar que se eu zerasse o terceiro capítulo Eu seria automaticamente teleportado pro quarto capítulo Mas não infelizmente nessa versão do jogo Toda vez que eu zero um capítulo ele não pula pro próximo capítulo Eu simplesmente fico parado na tela final do capítulo que eu tiver no momento Por falar em versão do jogo Eu acho que uma informação muito importante que vale a pena passar pra vocês É que nesse vídeo eu joguei a versão clássica do Mímico Ou seja, a primeira versão que o criador desenvolveu do jogo E no Roblox já existe uma nova versão desse Mímico Que parece ser um remake do jogo que a gente acabou de jogar Mas eu preferi jogar a versão clássica Primeiramente porque foi a versão que eu trouxe há dois anos atrás aqui no canal Então eu queria continuar aquele jogo que eu joguei na época E fora que foi essa versão aqui que cativou todo mundo Foi essa versão que fez todo mundo olhar pra esse jogo e falar Ok? Esse aqui é o jogo mais assustador do Roblox E eu não sei porquê, mas por incrível que pareça O Mímico clássico é melhor avaliado que o remake dele Então apesar da gente infelizmente não ter conseguido concluir o primeiro livro Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem aí de baixo se vocês acharam esse jogo macabro e assustador ou não Na minha opinião, apesar de ser um jogo de Roblox Isso que é a obra do Tim Loso, viu? E se por acaso você souber como eu faço pra poder jogar o quarto capítulo Dessa versão clássica do Mímico Deixem aí nos comentários também porque eu não faço a menor ideia Se esse vídeo receber bastante likes E vocês me mostrarem que vocês curtiram a presença do Mímico Aqui no canal Eu dou um jeito de trazer o quarto capítulo pra vocês Pra gente pelo menos finalizar esse livro 1, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Curtiu, deixa o like Agora dá licença Eu vou ali plantar uma árvore de cerejeira No quintal de casa Tchau